Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Mário Rosa, também conhecido como Lorde das Figuras, e hoje galera, trago pra vocês o preview de mais uma figura recém-anunciada aí pelas Edetóis, que é o Homem de Ferro Mark 43, do filme Vingadores A Era de Ultra. Então, pra alegria de muitos aí que esperam uma nova Mark, finalmente aí anunciaram mais uma pra essa coleção que está crescendo aí das Edetóis, ok? Enfim, não demoraram muito pra anunciar a próxima, né? Que é essa aí, a Mark 43, que recém lançou o Máquina de Combate Mark 1, do filme Homem de Ferro 2, vocês já encontram ele no AliExpress, ok? Enfim, hoje divulgaram todas as imagens oficiais da Mark 43, pra essa grande coleção de sucesso aí das Edetóis. Então, bora pras próximas imagens dele, ok? Bom, tecnicamente, essa Mark 43 é um repente da Mark 42, né? Cujas cores são ao contrário, né? Já que na Mark 42 é mais dourado com vermelho, e essa 43 é vermelho com dourado, né? Enfim, mais uma figura que eu pretendo adquirir e trazer o review pra vocês aqui no canal. Com certeza, tá galera? Essa eu quero pegar pra fazer coleção, quero pegar todas as marcas que irem saindo, né? E as de que não seja tão caro. Atualmente, essas figuras da Edetóis estão na casa de uns 170, 200 reais, com frete, dependendo da loja, lá no AliExpress, ok? Enfim, tá bonita essa figura, pintura tá bem legal mesmo. Acredito que seja superior em pintura também, né? Ao SH Figuarts, que inclusive eu tenho o bootleg aqui, do Mark 43, aqui na coleção, tá galera? Enfim, continuando aí. Ainda não se sabe quando que vai ser lançado essa figura do Mark 43. Mas, analisando os lançamentos recentes aí, acredito que entre dois meses aí, seja lançado esses aí, do Zedetóis, ok? Recentemente foi lançado o War Machine Mark 1, então acredito que entre mês de julho e mês de agosto, deve ocorrer o lançamento desse Mark 43, ok? Mas, enfim, mais uma figura pra coleção, mais um anúncio aí das Edetóis, agora resta saber quais serão os próximos. Eu acredito que o próximo pode ser tanto o Mark 45, como a Huckbuster, né? Que, como um anúncio desse aí, do Mark 43, a Huckbuster pode ser uma das próximas a serem lançados aí pelas Edetóis, ok? Mas, enfim, de acessórios, ele vira o mesmo que as outras marcas lançadas antes da Mark 50, o mesmo par de mão, os mesmos efectos de chamas, né? Agora, com um novo padrão de base, né? Que começou com a Mark 50, agora foi no Máquina de Combate Mark 1, e agora vai ser com essa Mark 43. Acredito que esse base preta com o novo gancho vai ser o novo padrão aí, para as próximas marcas que a Zedetóis vai lançar. Ok? Então, galera, o que vocês acharam dessa Mark 43? Pretende pegar ela? Mas, antes de finalizarmos o vídeo, galera, já tá aí uma imagem aí da caixa do Mark 43, que é mais um novo padrão também, mostrando a figura mais de perto, no meio da caixa, ok? Que, acredito que, assim como a Mark 50, vai abrir de lado, ok? Não vai mais abrir no meio, não, ok? Então, galera, curtiram a figura? Pretende pegar? Deixa aí seus comentários abaixo no vídeo, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo preview de hoje. Deixe seu like, ajude a divulgar meus vídeos, e se inscreva no meu canal, caso você ainda não seja inscrito, beleza? Fico por aqui, até a próxima, galera. Um forte abraço para vocês. Tchau! 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 Tchau!